Gente, acordei Ontem eu editei o vídeo Postei, tomei café, fui dormir, nem troquei de roupa Só troquei a bermuda Aí nem troquei de roupa, nem tomei banho E hoje é domingo Dia do segundo dia, né, do Enem Hoje tem a redação Já tô indo E... Mais uma vez eu vou fazer um mini vlog pra vocês Já são nove e meia Eu acordei meio que atrasado Eu sou meio neurótico com essas coisas de hora E... Então até daqui a pouco Olha só, gente, que bagunça Aqui são minhas partes das roupas De sair E eu não separei nenhuma roupa Acho que vou com essa bermuda e a camisa Não sei ainda E eu tô aqui nas correrias que já são dez e meia Gente, mudei de ideia Com a bermuda Eu ia com aquela clara Mas eu vou com essa daqui Olha só o look Chinela De novo, né É... Eu queria, não queria ir com essa camisa E... Eu ia lavar ontem uma que eu queria ir muito Mas só que como eu... Acordei Eu acordei Cheguei cansado Aí fui editar o vídeo Postar o vídeo Tomar café E dormir Então eu botei essa daqui Ficou até legal Com essa bermuda Com a outra clara Não ficou Né? Então Eu vou vir aqui na merceria Comprar algumas coisas pra mim Pra eu levar Vai ser a mesma coisa de ontem E comprar um negócio pra minha avó Então Até daqui a pouco Tchau Gente, eu já cheguei aqui Da merceria Que eu fui comprar Eu fui comprar dois biscoitos Daquele passatempo pequeno E eu tô esperando meu irmão acordar Já é onze horas Tô esperando ele acordar Pra ir lá me levar Então se tiver mais alguma coisa pra gravar Eu mostro pra vocês Então até daqui a pouco Gente, eu acabei de almoçar E agora eu tô chupando um geladinho de coco Meu Deus Eu não sei nem se pode chupar essas coisas Mas eu Meu irmão já acordou Glória a Deus Aleluia Ele tá tomando banho E eu já almocei E logo hoje Que é domingo De Enem Que eu não vou estar em casa Minha mãe vai fazer um churrasco aqui Olha que desgraça Mas meu irmão já tá tomando banho Como a gente vai de carro E é perto Dá tempo E eu tô chupando meu geladinho aqui Então até daqui a pouco Tchau gente Tchau gente Até daqui a pouco Quando eu terminar a prova Vou fazer a prova Me desejo boa sorte Gente, acabei de chegar aqui Do Enem já de noite Saí da prova Faltando 30 minutos Porque sempre eu saio Faltando 30 minutos Porque Eu fico pra pegar o Sei lá, o caderno, né O meu foi Foi Ah, foi amarelo Foi amarelo Meu padrão já tava indo Daqui a pouco eu mostro pra vocês Gente, essa daqui é minha prova Desculpa porque Tá escura aqui Já é de noite Essa daqui é minha prova Eu peguei a amarela Aqui foi a redação Que eu fiz Aqui foi porque Eu terminei a prova E eu queria ficar no caderno Aí só depois Da 5 e... Como aqui não tem hora de verão Aí 5 e meia Aí eu fiquei escrevendo Um monte de coisa aqui Pra passar o tempo, né Aí a redação O que eu fiz Como vocês já sabem, né O tema da redação Foi A persistência da violência Contra a mulher E Ou Na sociedade brasileira Eu achei um tema muito bom Fiz, né Tomara que A pontuação da redação Seja boa E esse foi meu segundo dia Do Enem Eu só não tô gravando o rosto Porque tá ficando muito escuro Quando eu tô gravando o meu rosto Então essa foi a imagem melhor Que pegou Porque já tá de noite Minha câmera assim Não é tão boa E foi isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilhe o favorito Foi um mini, 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 mini vlog Como eu já disse no primeiro Então um big beijo Até o próximo vídeo Tchau